Ela é tão linda, cheia de dinheiro Mas foi no braço aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama meu jeito begeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro e vá morar na cidade Logo eu que adoro meu cavalo Cresce e derruba no gado Nas pregas de boi na catinga Logo eu que pego o touro no laço Não me prendo no abraço No máximo pelo amor dessa menina Posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas vaquejada, deixo não Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vaquejada, deixo não Posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas vaquejada, deixo não Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vaquejada, deixo não Deixe não, deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Deixe não, deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Ela é tão linda, cheia de dinheiro Mas foi no braço aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama meu jibão Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro E vai morar na cidade Logo eu que adoro o meu cavalo Cresce derrubando o gado Nas pregas de boi na catinga Logo eu que pego o touro no laço Não me prendo no abraço Mas vou pelo amor dessa menina Posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas vaquejada, deixo não Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vaquejada, deixo não Posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas vaquejada, deixo não Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vaquejada, deixo não Deixa o não, deixa o não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Deixa o não, deixa o não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Se ela insistir que eu deixo a vida de vai